Música Quando se falava de meio ambiente, se falava de sol, rio, terra e pedra Sem saber da questão dos resíduos que é o lixo, né? O lixo não tinha importância nenhuma na questão do meio ambiente E nós catadores já estávamos fazendo isso Sem ter a consciência do bem que nós estávamos fazendo Pelas ruas da cidade, no revés da contramão Carregando sua história, catador de papelão Essa bandeira verde, agora vim de verde As marcas de luta desse catador Luta por essa bandeira aqui não está limitada só aqui no que eu estava fazendo Tem várias coisas Então depois que eu comecei a ter essa visão Esse tapa-olho caiu Eu falei, eu quero fazer parte disso Aí quando eu vim pra aqui, em 2007 Eu trabalhei cinco dias no lixo Aduici 15 dias Mas eu tinha que pagar aluguel Dar que comer pros cinco filhos E sustentar a escola deles O catador é pra sair daqui em marcha Bem organizadozinho Com as faixas E mostrar que o catador existe E que o catador sabe lutar por os direitos deles Quando Jesus derremou sangue no pecado Ali estava consumado por o ato de amor Por isso agora a catadora é dada a hora Da bravura e do fervor Pra implantar a paz na terra No lixo, na roça e na cidade É pela felicidade que nós temos que lutar E por mais longe que pareça o paraíso Tenha perto um sorriso Pro mundo ser bem melhor Ser bem melhor Na capital do país A 18 quilômetros do Palácio do Planalto Tem o maior lixão da América Latina Hoje com 2.500 catadores Catar é digno, sim É um serviço de qualquer uma pessoa Eu prefiro estar aqui Catando dia e noite Do que eu estar nas portas dos outros Arrombando pra me roubar Eu tinha vergonha no começo Eu tinha Mas hoje eu não tenho vergonha não Nós temos que pensar numa rota tecnológica Pra gestão de resíduos no nosso país São 98,7% das latinhas que são recicladas no nosso país 60% do polietileno tereftalato Que é uma garrafa PET de refrigerante 42% do papelão que é reciclado Porque no norte ele é queimado Ainda porque não tem indústria recicladora lá Não só um filme Mas algo que seja importante pra sociedade E que evidencie aquilo que já está aos nossos olhos E que falta a gente dar esse passo pequeno Mas um passo importante Pra que a gente consiga ter um mundo realmente melhor Catar é uma história Quem sabe andar nesta rua vai em frente Pois atrás aqui vem gente de exudito popular E quem caminha na linha da esperança Arrasta o pé, balança, trança na dança De se chegar a quem diga olê, olê Olê, olá